Likezito Se te ajudar deixa um likezito Se inscreve no canal se não for inscrito Que dessa nossa guia é muito mais bonito Likezito Salve galera Aqui é a Dudu Etero e hoje estamos com mais Um episódio de Os hackers Junto com o Comigo Então mais uma vez Galera com o Lala Gamer O Lucas E o Gamer Reis E aí galera E eu tô na atividade Eu tô no trampo Eu tô no trampo Tô trabalhando Computador Israquete Não eu não vou errar Quem que é Tá aqui Tá aqui Ajuda Quem errou 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 Fui eu mas Ai Dudu Mas é por causa que o jogo bugou Bugou Bugou? Uhum Ele bugou Eu aperto certo mas não vai Pera ele vai vir para essa porta Meu Deus Meu Deus Agora pula aqui E corre Um já foi Um já foi Um já foi Um já foi Pegou? Aqui tá fácil Socorro 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 Aqui tá de boa Gamer Reis Gamer Reis Gamer Reis Boa galera Primeiro computador Tá hackeado Boa Boa Mais uma pessoa Já tá sendo presa Aqui né Socorro Não vai ser Não vai Não vai deixar Terceiro computador vai ser hackeado Eu tô na parede Tirei Lucas foi capturado Vai 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 Se salva Deixa comigo Deixa comigo Vai Eu vou fazer o Glee Eu vou fazer o bug Eu vou fazer o bug Fica tranquilo Que bug? O bug que você não morre Mais um Eu não consigo te perder Uhum Acho que dá pra fazer Será? Acho que não hein Vai Pronto 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 Consegui É o Lala Não Não consegui Não consegui Me ajuda Lala Bora ajudar ele lá Vem me segue Me segue Não Cada um por si Gente Cada um por si Cada um por si Corre Eu fiz isso aí Corre Meu Deus Meu Deus Vai Du Gugou a parede Eu vou ficar aqui Eu me foco Sai daí Du Eu não consigo Galera Eu tô hackeando um vídeo Um Um vídeo Eu tô hackeando Corre Corre Ele tá vindo Corre 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 Não Não Olha o bicho ouvido Olha o bicho ouvido Isso Passa por aqui Que você erra Você erra Pula Pula Isso Pula mais Pula mais Pula mais Pode pular Pode pular Eu não sabia disso Cara Que o cara não pode Pula Passa no meio Vem pra cá Du Tô 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 Boa Oi Falou Ai Ai Fui capturado Fica perto de alguma saída Vocês Vai dar boa Eu vou barrer Eu vou barrer Pai Oi Lucas E aí Dudu foi capturado De novo Acho que foi Último Boa 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 Fechou Ó Já achei até a saída Trolei Dudu escapou? Aham Tô escapando Boa Corre Corre Ele usou Ele usou boost Ele tá usando boost Ai não Dudu Se salve Dudu Eu tô tentando Ai que dor Aqui Aqui põe Isso Aqui Vou me salvar Escapei Deu boa Uhuhuhuhuhuhu Nós nos escapamos Escapade 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 Agora é comigo Agora é minha vez De assassinato Demande Minha vez De fazer assassinatos Em pessoas É Ô pai É sua vez de virar Frozen Você quer virar Frozen? Só que não né Galera Você vai virar Frozen Pai Você quer virar um Frozen? Só que não, 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 não Você não vai fazer nada Até para Mas vamos hackear geral Só que não, não, não Eita Tem gente errando já Eu não vou ir 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 Você não vai ir? Não Não vou Não, imagina né Eu não vou Pera Eu estou falando sério Não vou Imagina se você fosse né Você está querendo Não vou né Ariuso Não vou né Ariuso Ariuso Você quer que eu use meu bus? Você quer que eu use meu bus? Não, não usa não Não usa não Oi Você quer hackear um PC? Acertei Aí Ei Dudu Me deixa em paz Não quero Vou hackear bem legal Ai O Lucas foi capturado já Cara Sim, eu sou noob nisso Ai, eu errei Ali que eu vou assassinar E olha a Lala Não, eu ia acabar com o Lucas Não Ah não, velho O Lala O Lala que mais solta Cara, vocês já foram capturados É, pai Parece que o jogo virou Não é mesmo? Parece que o jogo virou Os dois capturados Só sombrou eu aqui Salve Um boneco quer fazer Você quer brincar Comigo Não, não quero brincar com você Obrigado Você quer brincar de marreta Não quero, obrigado Na sua cara vai se esmagar Não quero, obrigado Não? Não Não, muito obrigado Ah não, eu vou morrer Você não Ah, não acredito que já foi O Lala também já vai morrer O Lala também vai, pai Oi, Dudu Sai daqui, Dudu É, o Lala morreu Ah, gente Não deu Não Sai daqui, Dudu Sai daqui Por que você fez com meus amigos? Eu fiz aquilo? Não Porque vocês são hackers Não Você não vai fazer isso comigo também Eu vou Socorro Não Não Ai, eu vou pegar uma Jala natural Pra você Socorro, socorro, socorro Que vai ser Não Essa foi fácil, hein Essa foi fácil Nossa, como você quer Eu faço essa partida, cara Tudo é muito pró Muito rápido, mano Que isso Foi fácil Eu dei de frente com ele Pai, você já chega de apertar espaço Eu tô nervosa até agora Galera, e o vídeo vai ficando por aqui Deus abençoe que a gente até o final Valeu, até mais e tchau Falou Tchau Vídeo ao fim Quam, quam, quam Quam Mas você pode curtir mais Vídeo Vídeo Ao fim Ou ao fim Vídeo ao fim Vídeo ao fim Vídeo ao fim Vídeo ao fim